Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos fazer uma tiara maravilhosa com manta de strass. Eu nem encapei a tiara, vamos encapar juntos. Vou utilizar aqui a fita Delphix para encapar a tiara. Estou utilizando uma tiara de dentinho. Esse material aqui, a tiara de dentinho, a fita Delphix é do armarinho da Dri, tá? Quem está acostumado a encapar com cola de silicone ou cola universal, pode encapar da forma que vocês acharem melhor e estão acostumados. Eu gosto de encapar com a fita Delphix, eu achei ela bem prática. Vou utilizar aqui a fita número 2, rosa, a cor 123. Tinha que só confirmar que isso é 123 mesmo. Isso, 123 da Yama. O rosa clarinho, vou retirar aqui, ó, o pontinho da fita. Vou encapar aqui, ó. Venho, encapei a tiara toda. Esse é o primeiro passo. Encapei a tiara toda. Agora, aqui, eu não vou ainda fazer o acabamento. Vou utilizar aqui, ó, uma moto de strass. Vou cortar um pedaço do tamanho. Aqui, ó, vou precisar de três carreirinhas de manta pra fazer essa tiara. Então, vou utilizar uma outra tesoura, tá, gente? Não utilizem a tesoura que vocês usam pra cortar a fita. Cortar do lado de cá, aqui, ó. Eu preciso de um pedaço pra cobrir a minha tiara toda. Eu sei que vai ultrapassar, mas eu já vou deixar cortada. Eu, geralmente, uso essa manta de strass pra fazer meio de laço. Então, eu já tenho aqui cortada. É muito bom vocês retirarem essas pontinhas, tá? Porque isso fura o dedo, incomoda. Então, é só sacudir assim, ó. Que ela solta. Mas, aquelas que não soltarem, depois é só retirar com uma pinça. Pra evitar que machuque a criança. Aqui, essas pontinhas aqui, ó. Retira todas. Aqui ainda tem uma. Elas saem com facilidade. As que não soltam, é só puxar com uma pinça. Às vezes, até mesmo com a mão, soltam. Vou colocar uma aqui. Puxei. Consegui puxar até com a tesoura. Então, ó. Retirei todas as pontinhas. A manta tá limpa. Agora, eu vou só limpar aqui a minha mesa. Isso entra até na mão da gente. Ó. Agora, eu vou medir aqui. Eu vou colocar aqui. Porque eu preciso fazer o meu acabamento. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. E até aqui, vou cortar. Vou falar pra vocês a medida. Eu vou utilizar um pedaço de manta de strass com 36 centímetros. Quase. Chega só faltando um pedacinho pra chegar no 36. Então, é bom vocês medirem direto na tiara. Tá? Antes de cortar. Sobrou esse pedacinho. Eu vou guardar. Agora, eu vou colar a manta na tiara. Pra colar essa manta na tiara, eu vou utilizar a Tecbond 200. Essa cola aqui, ó. Não vou colar com cola quente. Por quê? Porque depois eu fico com medo de soltar. Então, eu sei que a Tecbond 200, ela não vai soltar. É um adesivo instantâneo. Então, eu acho mais seguro. Então, eu não vou utilizar a cola quente. Eu vou utilizar a Tecbond 200. Tô fazendo aqui, ó. Esse corte aqui, lateral. Pra tirar todo o excesso aqui, ó. Da manta de silicone. Essa partezinha aqui de trás. Tipo, um plásticozinho que tem aqui atrás. Então, eu tô retirando. Ele todo pra ficar com o acabamento. Bem certinho. Ó. Olha aí como que ficou. Vou recortar o outro lado. Vou adiantar o vídeo pra ele não ficar muito longo. Já cortei aqui os dois lados. Então, agora eu vou colar. A minha manta. Vou passar a cola aqui no pontinho, ó. Lembrando que essas colas, elas precisam de 24 horas para cura total. Secagem total. Eu consigo manusear. Eu consigo manusear. Consigo mexer. Mas, pra vocês entregarem pro cliente. Uma peça bem colada. O ideal é que vocês colem com 24 horas de antecedência. Um bico velho aqui. Um bico velho aqui. Passei na tiara toda. Coloquei aqui, ó. Dois. Prendedores pra segurar. Agora, eu já consigo manusear. Vou fazer aqui a pontinha. O acabamento pra ficar bem certinho. Finalizo aqui. Fazer a mesma coisa do outro lado. Passa um pouquinho de cola aqui. 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 Eu gosto de apertar bem. O acabamento aqui fica certinho. E não ficar frouxo aqui embaixo. E não ficar frouxo aqui embaixo. Pronto. Tiara já acabada. Acabada. Aqui as laterais. Agora, nós vamos para o próximo passo. Eu vou utilizar aqui nas laterais. Pérolas. Pérola número 4. São essas aqui. Vou utilizar a pérola rosê. Comprei essa pérola aqui lá na Artes e Bordados. Paguei R$2,90 em 10 gramas. Eu vou utilizar essa linha aqui mesmo que eu utilizo, tá? Essa aqui, essa que eu estou utilizando, é a linha de nylon 60. Ela é muito mais fina do que a de nylon 40. Então, é essa aqui que eu vou utilizar. Vamos começar aqui a montagem da tiara. Vou vir aqui no cantinho, ó. E dou um pontinho. Pego o meu nozinho. Empurro ele aqui para dentro do acabamento. Feito isso, vou colocar aqui, ó. Três pérolas. Deixa eu cartá-las aqui, ó. Uma. Duas. Três. Três. Tá, são quatro. Quatro pérolas. Ó, coloquei quatro pérolas aqui. Vem aqui, conto três. Um, dois, três. Três casinhas aqui, ó. Vem aqui, furo na fita. Ó. Passo aqui por dentro do... Dessa voltinha que eu fiz. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou colocar mais quatro. É um trabalho de formiguinha, tá, gente? Demorado um pouquinho, mas o resultado é perfeito. Coloquei aqui mais quatro. Conto aqui, ó. Sem ser essa que eu coloquei. Uma, duas, três. Aí, vem aqui no meio. Saio com a agulha. Deixa eu ver aqui se vai dar, se tá certo. É aqui, na antes. Ó. Um, dois, três. Contei três. Saio aqui. Se não, não dá a voltinha. Venho por fora aqui, ó. Passo aqui por dentro. Pra ela ficar certinha. Se não, ficou um pra cima e um pra baixo. Ó. Ajeito aqui. Aí, agora, eu venho e coloco mais três. Vou fazer esse processo na tiara toda. Dos dois lados. É isso. Vou fazer mais um. E vou adiantar o vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó. Puxo bem aqui. Um, dois, três. Mais um. Passo aqui por dentro. Igual eu fiz com os outros. Pra sair aqui do lado. E mais quatro pérolas. E assim, até... Eu acabar esse lado todo. Depois eu vou pro outro. Então, quando eu tiver terminando... Eu volto... Pra gente poder finalizar. Olha só. Já tô terminando aqui. Vou passar para o outro lado. Então, eu vou mostrar para vocês como que ficou. Um, dois, três. Passo aqui por dentro. Quem preferir fazer com nylon, gente, também pode, tá? Pode utilizar o nylon. Só não recomendo... Três, quatro. A linha invisível. Ela é muito fininha. Ela é resistente? É. Mas pra passar aqui, pra segurar, pra puxar, eu não recomendo... A linha invisível, tá? Então, o ideal... É nylon. Ou essa linha aqui que eu estou utilizando aqui, que é a... De nylon 40 ou 60. O nylon mesmo. Ou a linha de nylon 40 ou 60. Tá? Essa linha invisível, ela é muito, muito, muito fininha. Sem contar que ela embola à toa. Então, é um bordado pequeno, meio de laço. Eu utilizo ela. Então, o ideal é o nylon, essa linha aqui. Vou finalizar aqui. Essa última pontinha. Passar aqui por dentro, igual eu fiz com todos. Pra segurar. Venho aqui no cantinho, ó. Passei minha linha. Vou dar um pontinho aqui. Pra segurar aqui. E vou começar do lado de cá. Olha só como que ela fica. Fica parecendo uma coroa de princesa. Ó. Aqui, a minha linha acabou. Vocês estão vendo aqui, ó. A minha linha acabou. Eu coloquei isso aqui. Fiz essa voltinha. E foi aqui que eu comecei novamente. Aqui, eu vou colocar os meus apliques. Desse lado aqui, pra poder esconder. Isso aqui, ó. Agora, eu vou pro outro lado. Aí, eu vou começar da mesma forma que eu comecei o outro. Quatro. Um, dois, três. Entro aqui. Tem que pegar a manta, tem que pegar a fita, tá? Pra segurar. Porque senão, a linha fica sem lugar pra segurar. Aí, ó. E vou fazer novamente, até eu chegar no final do outro lado. Aí, quando eu chegar no final do outro lado, eu vou voltar com o vídeo, pra mostrar pra vocês como eu fiz o acabamento. Como nós vamos fazer o acabamento. E nós vamos colocar as peças aqui no meio. Então, eu vou adiantar o vídeo aqui. Ó. E já voltamos. Já tô chegando aqui no final, gente. Na verdade, já cheguei, né? Falta só a última voltinha. Colocar aqui mais quatro pérolas. E vou finalizar aqui. Dá mais um pontinho aqui. Bem apertadinho. Mais um, porque eu preciso garantir que isso não vai soltar. Vou cortar o pedaço da minha linha maior um pouquinho. Bem aqui, ó. Ó. Deixa ela queimar. Coloco aqui, ó. Dentro da tiada. Pode ver que tem um aqui, ó. A linha acabou. Então, fiz o acabamento todo por dentro, onde a linha acabou. Linha acabou. Eu parei e fiz os que eu acabei de fazer aqui. Nós vamos utilizar florzinhas. Assim, ó. Essas florzinhas aqui, elas têm... 2 centímetros. Eu já deixei umas aqui pré-prontas. Ó. Passar a cola. Aqui, ó. Ó. Colo uma sobre a outra. Ó. Não é fechadinha. Vocês podem ver aqui, ó. Que eu não fechei. Ela é abertinha. Ó. Vou pegar aqui uma branquinha. Vou fazer junto com vocês. Essa pérola que eu estou utilizando aqui no meio é a pérola número 6. Eu vou vir aqui por baixo, ó. Não tem necessidade de costurar as duas florzinhas, porque fica grosso na hora de passar a linha, na hora de passar a agulha. Então, uma só é mais fácil. Uma florzinha só. Essa aqui é a florzinha prensada. Quem preferir utilizar, tem aquelas florzinhas que são de plástico, pode utilizar florzinha de tecido. Fica a critério e a gosto de cada um. Aí, ó. Dei duas voltinhas. Pra segurar bem aqui a pérola. E vou finalizar aqui embaixo. O mesmo pontinho aqui. E eu venho com a outra florzinha. Passo cola aqui, ó. E colo ela aqui. Ó. Ficando assim. Falta só a rosa. Aqui, ó. Fazendo muito cada cor. Ela tá faltando aqui só a rosa. Eu até testei com a pérola número 5. Mas ficou pequeno demais. Olha aqui. Então, eu resolvi colocar o número 6. Ela fica aqui no meio certinho. E aí, ó. Aí, eu dou pontinhos em forma de cruz. Pra que ela fique mais ou menos fechadinha. Ó. Deixa eu até dizer. Soltar a outra. Soltei a outra pérola. Venho aqui, ó. Coloco essa. Coloco ela de forma atravessada aqui, as pétalas, pra poder aparecer todas elas. Passar cola aqui, ó. Pra poder cobrir a costurinha. Os alinhavos não podem ficar aparecendo. Então, é muito importante conferir. Essas aqui tem só faltando a... Flor de baixo. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar aqui. Ajeito. Olha aí, como que fica. Então, eu já tenho aqui as quatro florzinhas prontas. Vou usar a verde para fazer as folhinhas. Vou cortar aqui. Umas vêm até com um fiozinho meio puxado. Só fazer isso aqui que é certo. Ó. Só cortar no meio. Eu venho aqui, ó. Venho aqui na beiradinha. E coloco. Olha aqui. Fica como se fosse uma folhinha. Vou fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. Passo cola aqui na pontinha. Vai ficar assim. Vou fazer isso com as outras também. Quem quiser colocar de duas, pode pôr. Deixa eu contar esse camachinho, né? Eu venho aqui entre uma pétala e outra. Coloco a minha folhinha. Terminar aqui e já voltamos para o vídeo não ficar muito longo. Agora, pessoal, nós precisamos colocar isso aqui. E isso aqui. E isso aqui. Nada disso aqui cola na tiara, tá? Por quê? Por conta desses... É... Dessa manta de strass aqui. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Fita de 10 milímetros. Daqui até aqui onde eu vou começar. Colocar a minha primeira florzinha. Tem 9 centímetros aonde eu vou colocar a minha primeira florzinha. Vai ser aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Vou passar por dentro. Aqui, ó. Essas voltinhas que eu fiz. Passei aqui, ó. Venho aqui, passo cola. Colo. Venho aqui atrás, ó. Passo cola. Venho com essa pontinha, ó. Da fita. E entro. Aqui também. Aqui também. Colo. Vai ficar assim, ó. Olha aqui a parte de trás. Eu venho aqui em cima da fita. E colo... A minha florzinha. Pressiono aqui, ó. Ajeito aqui a minha florzinha. Acabamento. Perfeito. Ó. Vou para a próxima. Vou vir aqui, ó. Onde eu fiz a minha emenda. A minha linha acabou. 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 Cada pedacinho desse, deixa eu falar para vocês quantos centímetros tem. Quatro centímetros e meio, cada pedacinho desse tem. Eu vou colar bem rente aqui, ó. A minha linha, ó. Puxo. Puxo. Passo a cola aqui atrás. Põe aqui de volta. Venho aqui. Cola. 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 Agora, eu venho aqui e coloco outra florzinha. Pressiono. Girar aqui, porque a folhinha ficou em próxima. Ajeito aqui a minha florzinha. Ó. Agora, a gente vem a borboleta. Fazer a mesma coisa. Eu tô pulando. Fiz aqui, pulei uma voltinha e fiz na outra. Vou pular essa voltinha. Vou fazer na outra. Fiz aqui, pulei uma florzinha. Igual fiz com as outras colas aqui embaixo. Pronto. Passo cola aqui. Aqui, ó. Colei. Agora, eu vou colar a minha borboleta. Quer colar a minha borboleta? Eu vou utilizar a tecbom de 200. Passar cola aqui no meio. Eu vou aplicar a borboleta. Cuidado pra não colar os dedos. Vim aqui, ó. Pressiono. Eu vou esperar colar um pouquinho e já voltamos, porque eu preciso que ela fixe aqui um pouquinho antes de terminar de manusear a tiara, pra não correr o risco dela soltar. Gente, eu já aproveitei e já colei as outras florzinhas, pro vídeo não ficar tão grande, porque ele ficou longo. É muito detalhe, muita informação. Olha aqui como que fica aqui embaixo. Ó, o acabamento fica perfeito. E isso é muito importante, tá? Ó. Nada aparecendo. Aqui, agora, eu vou colocar... Tem que esconder esses... Restinhos aqui de... De linha queimada. Eu vou colocar somente a manta aqui, que é a borrachinha manta, ó. A borrachinha antideslizante. Mas, quem preferir, pode colocar além da manta... Além da manta, ó. Além da borrachinha antideslizante, fita, pra fazer o acabamento. Passa a fita de 10 milímetros aqui nela toda. Aqui, assim, ó. Pode passar a fita nela toda. Mas, eu vou passar só a borrachinha. Porque eu preciso que segure muito bem na cabeça da princesa, porque ela é uma bebê. E ela quase não tem cabelo. Então, a mãe dela me pediu que colocasse borrachinha. Eu vou vir aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo. Vem com a cola quente. Passa aqui, igual eu faço no bico de pato. Não vou colocar a mão. Minha mão não colar ali, fica soltando fiado. A gente faz com o bico de pato. Vem aqui, ó. Entre os dentinhos. Eu venho colando na tiara toda. E aí Ok. Passo aqui tudo, ó, até finalizar. Depois, tem que retirar esses fiapos todos antes de entregar. Cliente, é muito importante vocês conferirem se tem esses fiapos de cola, se tá sobrando cola, se tá sobrando linha, tá? Vai sair pelo controle de qualidade. Aqui, pra colar a borrachinha, vocês podem utilizar a cola de silicone ou a cola Tecbond Universal, tá, gente? Só emendar aqui certinho, que nem dá pra ver que tem uma emenda. Vou levantar aqui as pontinhas. Finalizo aqui. Esperar a cola terminar de esfriar, pra depois eu ir retirando esse excesso de cola que fica aqui, esses fiapos. Ajeitando a tiara toda antes de entregar. Dá um trabalho considerável, mas olha só, fica lindo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus!